O Brasil está vivendo momentos distintos, mas ao mesmo tempo muito interessantes. Nós ainda não terminamos a migração do 2G para o 3G, mas nós já começamos a migração do 3G para o 4G e até num ritmo mais acelerado do que se esperava, mesmo sem a frequência de 700 MHz que acabou de ser leiloada no Brasil. Qual é a explicação que você dá para isso? Bem, isso é uma coisa, realmente como você disse, é um momento bastante interessante. O Brasil é um país de crescimento muito grande ainda da telefonia móvel. O que a gente observou nos últimos dois anos, um crescimento interessante, em que duas coisas aconteciam no Brasil, as operadoras montando a rede de 3G, mas ao mesmo tempo aparecendo essa transição, que foi uma transição muito significativa na indústria, do feature phone passando para um smartphone. As pessoas viam que realmente era uma proposição de valor muito interessante ter um computador nas suas mãos, usar aquilo como uma ferramenta de acesso à internet e com isso também conciliado a uma banda larga 3G no celular. Então a gente imagina que no Brasil, nos últimos anos, a gente viu essa transição que estava acontecendo, como você disse, de 2G para o 3G, aliado a uma transição de duas coisas ao mesmo tempo, feature phone para o smartphone e 2G para o 3G. O que é interessante, agora que as redes 4G estão sendo construídas, é que o usuário, uma vez que ele já se acostumou à experiência do smartphone, ele quer uma experiência de usuário melhor, ele quer mais banda. Não existe nenhum lugar na indústria em que o usuário diz Ah, eu estou satisfeito com a minha banda larga, eu não quero mais velocidade. Isso também é verdade na telefonia móvel. Então o usuário que se acostumou com o seu smartphone e a internet, ter os seus dados na nuvem, ter acesso aos seus dados o tempo todo, ele quer mais velocidade. Quando o usuário usa a tecnologia 4G, ele realmente percebe uma diferença muito grande na experiência. E por isso a transição do 3G para o 4G vai ser ainda mais rápida do que aconteceu de 2G para 3G. E o Brasil vai ter essa situação interessante. Nós vamos ver 3G para 4G e 2G também para 4G. Onde o 3G vai realmente auxiliado, porque o usuário espera do seu smartphone, ser a preferência do consumidor para uma velocidade maior. Eu vou citar o caso da China, em que a China começou mais tarde no 3G. E agora montou uma das maiores redes de 4G no mundo, com todas as operadoras. E num período muito pequeno, de menos de 12 meses, a porcentagem dos telefones que estão sendo trocados por 4G é de realmente uma velocidade surpreendente. Em menos de dois meses, a maioria dos smartphones hoje já estão sendo procurados só com a tecnologia 4G. Quando a gente fala 4G, é obviamente 4G mais 3G para a questão de homing e de cobertura. Importante, Ana Paula, que não precisa esperar os 700 MHz. O usuário não vai esperar. A frequência de 2.5 GB, as redes que já estão sendo oferecidas nos grandes centros, o usuário vai experimentar o 4G, ele vai querer o 4G. A operadora vai incentivar o uso do 4G, porque é economicamente também mais viável para a operadora. Então não precisa esperar os 700. Eu acho que a transformação da indústria da telefonia móvel no Brasil, do 3G para o 4G, ela vai acontecer agora. E onde entra o tablet? Porque a gente percebe aqui no Brasil a venda dos tablets explodindo, os tablets estão sustentando a indústria de PCs no Brasil. Como é que você vê os tablets nesse novo cenário? Bem, vamos um pouco falar a questão de tablet global. Uma estatística interessante, se você olhar, hoje em dia a venda de tablet já superou a venda de PC. Mas o mais interessante não é só o fato da venda de tablets ter superado a venda de PC. É a taxa de crescimento. O PC cresce a 2%, o tablet cresce a 30%. Então a gente vê, não há nenhuma dúvida, quando o usuário começa a utilizar o smartphone, ele passa a querer um tablet. Ele quer ter um tablet. O aplicativo é o mesmo, o sistema operacional é o mesmo, ele transporta os dados até mais fácil do que entre o PC e o smartphone, entre o PC e o tablet. E a gente vê um aumento do uso do tablet. Isso causa dois vetores interessantes de crescimento. Um é a transformação do tablet, que começa só com Wi-Fi. A gente vê cada vez mais o interesse, não só da operadora, mas também do próprio consumidor, de ter conexão 3G e 4G no tablet. Porque os dados dos usuários estão indo para a nuvem. Eles não ficam mais armazenados no seu hard drive do seu PC. E o tablet, que na sua janela de acesso à internet e aos seus dados na nuvem, você quer conexão o tempo todo. O usuário não está só satisfeito de ter conexão na casa dele, no trabalho com Wi-Fi. Então nós temos visto, em vários países, aumentando a porcentagem de tablets que vêm com a conectividade 3G e 4G. E a operadora, com esse conceito de compartilhamento do seu plano de dados no seu smartphone e no tablet, tem auxiliado isso. Um outro vetor de crescimento é uma coisa mais... Um minutinho, só se interrompendo um segundo. Você colocou, a operadora já percebeu então que o tablet não canibaliza o smartphone, assim como o smartphone não canibaliza o tablet. Com certeza. Você sempre vai ter algumas questões, não vou dizer que um canibaliza o outro. Você tem uma questão do tipo, quem compra um phablet, ou aquele telefone bem grande, provavelmente não vai comprar um tablet de 7 polegadas. Mas o que você vê, na maioria dos casos, o assinante tem o smartphone, o consumidor tem o smartphone e ele também tem o tablet. Você vê a quantidade muito grande de gente aqui no show, em vez de carregar um PC, indo de reunião para reunião com o tablet ou com o iPad. E o fato que isso é um dispositivo que ele compartilha o dado, a operadora já enxergou em que ou ele está usando o dado no smartphone ou ele usa no tablet. Então faz sentido compartilhar. E isso a gente tem visto não só aqui no Brasil, na América Latina, mas isso acontecendo em vários outros países. Por exemplo, tem uma estatística interessante da Rússia, em que na Rússia já está quase de 50% a taxa de tablet com conectividade com o Wi-Fi. Então ele está subindo e a gente espera que vai até aumentar. O outro que eu ia te falar, outra parte de crescimento é o uso do tablet. O tablet começou como uma ferramenta de entretenimento, de jogos, de vídeo e um pouco de você levar aquela produtividade de e-mail, de mensagens. Só que agora a gente tem uma coisa interessante. A Microsoft, ela já foi pública a respeito disso, ela tem hoje deixado bem claro que existe Microsoft Office, não só para Apple, mas também para Android. Então, nós acreditamos que quando os smartphones começam a ser com chips, a própria Snapdragon, de maior capacidade, você já consegue fazer um tablet já com a capacidade de processamento do PC. Isso, você somado ao fato que você pode ter Office, a gente imagina que o tablet vai começar a entrar também na parte, não só de entretenimento, mas de produtividade, substituindo o PC, ampliando o seu, o que a gente chama de use case. Então, eu acho que a questão de tablet também é muito positiva e eu acho que esse crescimento global que a gente tem visto também vai se repetir aqui no Brasil. A gente aqui no Brasil e as operadoras e o próprio governo, se deposita muito esperança no M2M, na comunicação máquina a máquina, como oportunidade de negócios. Como é que vocês enxergam o M2M? Olha, existe na indústria hoje todo essa, digamos assim, um hype muito grande sobre machine to machine, o M2M, ou até a internet das coisas, mas realmente é uma área de crescimento interessante. O princípio é, você passa a ter uma infraestrutura montada da telefonia móvel, em que ela tem uma estrutura de cobertura muito grande, com capacidade de dados, e aí a questão é, quantas, que outras coisas poderiam se beneficiar de ter um endereço IP, se conectar à internet, se conectar à nuvem e ser um pouco mais inteligente. Quando você traduz isso a oportunidades concretas, um exemplo que eu posso dar, até pensando aqui no Brasil, é o que tem ocorrido, por exemplo, com o que a gente chama do medidor inteligente, sendo utilizado para as empresas de energia elétrica. Isso, existem alguns projetos interessantes na Europa, e isso cria um modelo de negócio novo. Vamos pensar aqui no Brasil, você coloca, em cada um dos relógios de medição, você coloca um relógio de medição inteligente conectado à rede móvel, à internet. O que você pode fazer? Você cria, por exemplo, a possibilidade de um medidor pré-pago, como você tinha na telefonia celular, o assinante pode comprar créditos, ele pode entrar aos créditos, quando ele consumir os créditos, ele compra outro, você não precisa da empresa de energia elétrica gerenciar, liga a luz, corta a luz, esse tipo de situação. Outra coisa que você cria é a capacidade de precificar o serviço individualizada para cada segmento do mercado. Em vez de você ter essa sua conta de luz, e assim que funciona, nas 24 horas do dia, você pode fazer com o medidor inteligente, dependendo da hora do dia, dependendo do tipo do consumo, dependendo do bairro, você pode criar uma estratégia de preço diferenciada. E também você usa a informação do consumo de energia elétrica da residência ou da empresa para ter mais informação na rede e gerenciar melhor o que a gente chama de grade de energia. Então, realmente é um caso bastante prático em que a internet das coisas e o M2M traz um benefício econômico para o usuário e para a empresa e também para a operadora de telefonia móvel. Mas muito se fala que a internet das coisas hoje ainda é uma torre de babel. É isso mesmo? Falta um protocolo padrão para a internet das coisas? Olha, eu não diria que é uma torre de babel. O que acontece hoje, Ana Paula, você tem hoje dois cenários. Você tem um cenário em que as empresas, empresas grandes, por exemplo, que estão bastante focadas na internet das coisas, elas podem construir o seu próprio ecossistema. Mas você tem também muitas empresas e que estão interessadas na internet das coisas, mas não tem capacidade de construir o ecossistema. Uma das coisas que a Qualcomm fez, eu até recomendo você pesquisar, existiu uma tecnologia da Qualcomm que chama-se AllJoin. Essa tecnologia a Qualcomm contribuiu em open source para uma aliança que chama-se AllSin Alliance. Tem uma quantidade enorme de empresas que hoje já fazem parte disso. O que isso causa? Você assume que você tem um smartphone. O seu smartphone é o seu controle remoto da sua internet das coisas. E algumas empresas que estão focadas naquele dispositivo, mas não tanto em construir um ecossistema, utilizam essa tecnologia, esse protocolo, de forma que eles avisam os smartphones ao seu redor que eles existem e quais são os controles. Um exemplo plático, se você for ver na AllSin Alliance, você vai ver que tem várias empresas, por exemplo, empresas que fazem iluminação. Então você coloca uma inteligência, por exemplo, numa lâmpada, até com uma conexão de Wi-Fi, ou uma conexão, por exemplo, de Bluetooth, essa lâmpada, ela comunica ao seu redor. Esses são os meus controles. Eu posso ligar, desligar, eu posso mudar de cor, eu posso mudar a intensidade. O seu smartphone, com esse protocolo, descobre e você, usando o smartphone como controle remoto, controla. Essa foi uma iniciativa importante e a gente contribuiu isso para o ecossistema, de forma que outras empresas pudessem participar, de forma a resolver esse problema da Torre de Babel, digamos assim, que era um problema de criar uma linguagem universal para que você não dependesse de ter que construir um ecossistema paralelo, mas usasse o fato de que todas as pessoas têm um smartphone e pudessem usar aquilo como parte da rede de controle da internet das coisas. Cristiano, aproveitando o teu conhecimento global, quando a gente fala em bilhões de objetos conectados, há conectividade suficiente no mundo para atender esse sentimento que o teu chip da jogadeira vai funcionar, que o teu chip no armário vai falar com você, que todos os chips vão estar conectados? Sim, porque na realidade, quando a gente fala dessa quantidade enorme de dispositivos, internet das coisas, não necessariamente todos vão utilizar a mesma taxa de dados e não necessariamente todos precisam ser independentes. Você pode ter, por exemplo, na sua casa, você pode ter o conceito, até a Qualcomm está fazendo uma demonstração aqui, de um roteador inteligente. Você tem um roteador parecido com um smartphone, ele tem uma plataforma de aplicativo, você pode escrever aplicativos, colocar esse aplicativo no roteador, ele coleta informações de vários sensores na sua casa e ele inteligentemente decide quando se comunica com a rede, com a internet. Então, eu acho que existe um campo muito amplo para que o sistema se torne eficiente e sejam, agreguem valor à rede e não tirem capacidade da rede.